Olá! Olá pessoal, aqui é o Jason Ferreira e você está no canal Além da Fé. Sabe o que é uma honra e um privilégio, pessoal, receber você que está aí no Norte, no Sul, no Leste, no Oeste do Brasil. Muito obrigado a você que me acompanha, a você que já é inscrito. A você que não é inscrito, caiu aqui de paraquedas, eu vou pedir a você encarecidamente, por gentileza, inscreva-se nesse canal, tá bom? O Além da Fé está aqui com as portas abertas para receber todos os tipos de opiniões. E eu espero muito que você, gente, você que está aí do outro lado, você me ajude, esteja sempre com a gente, tá? Para que o Além da Fé possa aí chegar mais longe, chegar em mais corações, chegar em mais mentalidades, transformar pessoas. Esse é o nosso maior objetivo, tá bom? Pessoal, hoje eu estou aqui nas ruas do Recife, no centro do Recife, eu estou aqui no marco zero, nessa visão maravilhosa, linda, esplêndida. Eu estou aqui no coração, no cérebro do Recife, pessoal, tá bom? Para quem conhece, sabe exatamente aonde eu estou, nessa cidade linda, maravilhosa, minha cidade, meu lugar, o meu estado, a capital do meu estado, sabe? Linda e maravilhosa, tá bom? Então, se você puder, fique comigo aí, porque nós temos um assunto hoje a tratar e vai ser muito legal o vídeo de hoje, tá bom? Um fortíssimo abraço para você, que recomenda o meu canal, a você que compartilha meus vídeos, a você que gosta desse conteúdo e a você que está sempre comigo aí. Abração, beijo, vamos nessa! Então, tivemos aqui uma grande oportunidade, rapaz, de poder conversar, né? Com alguns jovens, adolescentes aqui, inclusive, qual é o teu nome, cara? Vitor. Vitor? Permite a sua imagem aí? Pode. Vitor, me diz uma coisa, qual a ideia que você faz de Deus? Quem é Deus para você? Uma pessoa que é forte, né? Uma pessoa que é forte, entendi. E qual é o teu nome, cara? Carlos. Carlos, se você permite a sua imagem, Carlos? Uhum. Quem é Deus para você? O que é Deus? Qual é a ideia que você faz a respeito de Deus? Ele falou que ele era um cara forte, um cara, né? Logo provém, acredito que ele, acredito que Deus é um homem, não uma mulher. Tá certo, e você? Ele é um cara grande que possa realizar muitos sonhos de várias pessoas. Então ele é uma espécie de um Papai Noel, alguma coisa? É que eu não sei explicar muito bem. Não sabe, mas acredita? Uhum. Legal. O que te leva a acreditar? Não sei explicar também muito bem. Não sei explicar também, legal. Legal, bacana. E você, cara, qual o nome? Lucas. Lucas, antes de tudo, permite a tua imagem aqui, cara? Não. Me diz aí, velho, e aí, qual é a ideia que tu faz de Deus aí? Pra mim, a opinião sobre Deus é que ele é o criador de tudo, né? Então quer dizer que você tem um cara que realiza sonhos, tem uma pessoa ali que é muito poderosa, e você é um cara que acredita que ele criou tudo. Criou tudo, né? Mas ele criou tudo pra quê, cara? Assim, mais ou menos. A gente olha pro mundo aqui, a gente vê bicho comendo bicho, a gente vê aí, você, por exemplo, eu, você, outros, comendo fígado de bicho, comendo olho, comendo coração, certo? Qual é a ideia desse cara mesmo? Colocar a gente aqui pra um comer o outro? Como é que é isso? A gente tá na terra, no caso, pra poder seguir a profecia que é bíblica, no caso, né? Entendi. Então, mas você acha que essa profecia foi ele mesmo que veio aqui fazer isso? Foi, entrei o ensino aqui, que está escrito na Bíblia, né? Entendi. Que a gente somos imagem e semelhança dele, e ele pôs a gente na terra pra adorar ele, né? Entendi. Aí as dificuldades que existem na terra é pra conhecer realmente quem são os fiéis dele, porque se não existisse o inimigo e a dificuldade, todo mundo poderia adorar ele. Você acha, por exemplo, rapidinho, você falou dos fiéis dele, você acha, por exemplo, que uma criança é um fiel dele? Uma criança aí de seis meses, um ano de idade? Claro. Mas por que você acha que ser fiel dele? Por que ele deixa que uma criança dessa seja estuprada, ou seja morta, ou escortejada, ou abandonada na morra de fome? Morrer de fome mesmo, é morrer... Fome, você já sentiu fome alguma vez? Já. Então, fome é foda, né? Então, você acha que... Como é que um cara do céu pode deixar uma criança passar fome, cara? Porque tudo na vida é, como eu posso dizer, um degrau, né? Tudo na vida é um degrau. A gente passa por uma certa dificuldade para que a gente chegue lá na frente e tenha um testemunho para poder contar. Deus permite a gente passar por certas dificuldades. Mas, por exemplo, a criança que morre, morreu. Aí, cadê o degrau dela? O degrau dela é encontrar com ele. Vem, que viagem é essa, véi? De onde vem a miséria, porra? Porque nós não somos imagem e semelhança dele. Então, essa é a sua crença? É, minha crença. Deixa eu só entrevistar o rapaz aqui. Chega aqui, brother. E aí? Bacana? Cara, antes de tudo, permite a tua imagem, cara? Pode ser. Hã? Pode ser? Pode ser. Então, cara, me diz aí. O pessoal já fortaleceu umas ideias aqui já, entendeu? Eu queria saber a tua. Eu não sei. E Deus? Deus, por exemplo, o que é Deus para você? Não, um ser que está além da nossa sabedoria, né? Além da nossa sabedoria. Mas o que ele faz, assim, de tão sábio que você possa julgá-lo como um ser que está além da sabedoria? O que ele faz, assim, de diferente? O que ele faz de diferente? Ele criou a gente, né? Tá, ele criou a gente, mas deixou a gente nessa situação ruim, perversa, complicada, de morte, de envelhecimento, de dificuldade, de sofrimento, de dor, de tragédia. Enfim, você deixaria, você faria isso com teus filhos? Eu acho que é só um teste dele, né? Mas você testaria seus filhos, matando seus filhos, por exemplo, de fome? Não. Mas por que você acha que Deus faria um teste com a criança e deixar ela na rua, passando necessidade, passando frio, passando sede, passando fome, passando isso tudo para testá-lo, apenas isso? Eu não sei. Ninguém entende ele, né? Mas por que você acredita, já que você não entende? Eu acredito, porque está na Bíblia, né? Está na Bíblia, né? Ah, eu tenho que acreditar no negócio. Legal. Então, cara, me diz uma coisa, esse teu Deus aí, ele faz o que por você? Ah, deu já bastante livramento, né? Claro. Qual foi o livramento que ele já te deu? Estava de frente de casa, as polícias pararam de frente da casa dele, ia tomar uma pisa. Foi um livramento. Então você acha que Deus deu um livramento simplesmente porque parou um carro de polícia na tua porta, mas Deus não dá um livramento para uma criança que está no hospital do câncer? É, mas tudo na vida tem o propósito, né? Quer dizer, então, que o propósito de Deus para a sua vida é melhor do que o propósito para a vida de outras pessoas? Não, não acho. Ele que sabe de tudo, ele está no comando, né? Como é que você sabe? Como é que você tem certeza, assim, que ele está no comando? Diz, ó, Jason, Deus está no comando. Tudo está na Bíblia. Se tudo está no comando, se agora você sofresse, assim, quebrasse a perna, você iria diretamente para o hospital ou você iria para a igreja? Eu ia para o hospital, né? Mas Deus não está no comando? É, verdade. Se você fosse para o hospital, você não estaria desobedecendo a Deus que quis que você quebrasse a perna? É, verdade. Então, tu iria para o hospital ou para a igreja? Para os dois, devem ter acesso do hospital. Entendi. Cara, e me diz uma coisa, o que Deus tem feito para você, velho? Ou não fez nada? Muitas coisas. O que, por exemplo? É, como meu amigo disse, ele me deu um livramento que... Ele também te deu um livramento? Vários livramentos, não foi só um. E um livramento deles foi quando eu quebrei minha perna. Você quebrou sua perna? Foi. De propósito, mas você foi lá e quebrou, não? Não. Ah, entendi. É que eu não sei explicar muito bem. Não, tranquilo. Eu estou só brincando com o dia e zoando. Eu estava jogando bola, correndo com meus amigos, só que um deles bateu na minha perna, aí eu caiu de mau jeito, aí eu quebrei. Aí não deu tempo de ir para o hospital. Aí eu tive que ir no outro dia, eu tive que ir. Mas como é que Deus deu esse livramento para você se você precisou ir no médico? Não seria mais razoável você dizer assim, ó Jason, a perna quebrou aqui, eu fazendo determinada coisa e eu orei a Deus e minha perna foi consertada, porque ele consertou minha perna. Mas por que você foi para o hospital e depois você agradeceu a Deus, como se fosse Deus realmente o responsável por isso? Eu fui para o hospital, né? Aí depois de eu voltar, eu agradeci muito a ele e as pessoas que me ajudaram. Mas você agradeceu aos médicos que curaram você de fato e de verdade? Uhum. Agradeceu? Agradeci a eles e a Deus. Mas qual foi a participação de Deus aí? Que eu nunca perdi minha fé nele. Não, eu sei, mas qual foi a participação de Deus na restauração da tua perna? Ah, aí eu não sabia Deus. Então, meu brother, para a gente fechar mais esse ciclo, me diz aí, cara, a tua experiência, você tem alguma experiência com Deus? Deus já fez alguma coisa por você? Ou quem só fez coisas por você foi os homens e a tua família até agora? Rapaz, Deus sempre faz por nós, né? Deus sempre faz? Deus sempre faz, porque livramento já começa o nosso dormir. Porque já é bíblico, quando a gente dorme a gente sofre um pouco de guerra espiritual. Eu não vim de Cuiabá aqui para brincar. Eu vim aqui porque Deus tem... E depois que Deus fizer essa... Deus vai me usar para fazer... É mesmo? É. O que ele faz por você e não faz pelos outros? Por que Deus, desculpa te interromper, mas por qual motivo Deus privilegiaria você em detrimento de uma pessoa que está agora, por exemplo, passando maior necessidade, cara? Passando fome e Deus não vai lá ajudá-la? Por que ele te ajudou? Você tem alguma coisa especial com ele? Todo mundo já passou por dificuldade. Eu já passei por dificuldade, eu passei muitos anos morando só, passei um pouco de aperto e não tinha ninguém a recorrer. A única pessoa que eu tinha a recorrer era somente eu e ele. E sempre quando eu me ajoelhava e orava, ele, eu creio que na minha fé que eu tenho por ele, ele mandava alguém para suprir minha necessidade. Legal, mas se Deus manda alguém para suprir a tua necessidade, é como eu volto a repetir para você, porque existem pessoas, cara, que não devem nada, não fizeram nada e estão pagando um alto preço, por uma coisa que não fizeram. Por exemplo, o ladrão foi assaltar, certo? E lá o policial estava trabalhando, normal. O policial foi que recebeu a justa paga, certo? Morreu, o ladrão saiu, está solto, está bem e ainda está com dinheiro. Quer dizer, por que Deus priorizou o ladrão e o assassino e não simplesmente o policial? Porque em qualquer momento a gente pode morrer, né? Aliás, agora a gente está conversando, pode acontecer alguma coisa, alguma corrida, a gente pode morrer. Tudo tem seu momento, sua hora marcada, porque tudo já é escrito. Tudo já tem, como eu posso dizer, uma data marcada. Mas se tudo já tem uma data marcada, por que você corre para o hospital? Porque é o que eles servem para a gente. Tá, mas Deus dá sabedoria a cada pessoa para agir de uma forma. Que nem a gente. Se a gente é ferida, a gente vai correr para onde? Para o físico. A gente corre para o médico. Mas se é o espírito que está machucado, alguém lhe te estresseu, lhe falou alguma coisa que lhe magoou, você tenta lhe magoar. Quem é que está naquele momento com você? Você não está só. A única pessoa que vai estar com você naquele momento é só Ele. É só Deus. É só Deus que vai estar com você. Mas, por exemplo, a Bíblia diz no Salmo 91 que nenhum mal te sucederá, praga, nenhuma chegará na tua tenda. E por que chega? Porque tudo é, como eu posso dizer, é permissão dEle. Eu sei, mas se Ele está dizendo aqui, Ele está dizendo, ó, nenhum mal te sucederá. Por exemplo, imagina se você fosse uma pessoa muito, muito rica mesmo e tivesse com os teus seguranças tudo aqui. E alguém chegasse e te desse uma surra na frente dos teus seguranças. Você iria demitir suas seguranças ou não? Não. Você não iria demitir suas seguranças? E se eu pagasse e ninguém me ajudasse, claro que eu ia demitir eles. Então, e Deus, por exemplo? Como é que Deus, Ele permite, Ele está com você, mas ao mesmo tempo Ele permite que você sofra determinadas situações que você não fez nada pra aquilo acontecer? Tudo isso é uma questão de fé, né? Tudo isso que a gente passa na vida, a gente vê fome, a gente vê o que a gente está passando agora, que é a doença. Mas Ele não é pai? É pai. Como é que o pai deixa o filho passar fome? É pai, o Espírito e o Santo. Mas todo pai, Ele protege, cuida e colhe. Mas a gente passa por aquilo, porque a gente não vai ter nosso pai, nossa vida toda. Com certeza, eu creio que você já ouviu do seu pai e da sua mãe. Eu não vou estar com você minha vida toda. Não sei se você já ouviu. Mas Deus está sempre conosco, não é? Está sempre conosco. Mas a vida da gente não vai estar sempre com Ele. Vai chegar uma hora que a gente vai enxergar, vai falecer. Da nossa decisão, da nossa vida, perante a dificuldade que eu já passei na minha vida, eu tive tudo pra ser uma pessoa errada. Eu já fumei, já fiz muitas coisas de errado. Mas Ele deu, sempre que eu ia dormir, bebo, alcoolizado, drogado, eu pedia sabedoria. E hoje você tem essa sabedoria. Eu creio que sim, porque a sabedoria que Ele me deu me fez afastar de certas pessoas pra me juntar com outras. Tudo isso que a gente passa é pra gente saber quem Ele é. Que nem essa doença que a gente está acontecendo, tem muitas publicações de gente que duvida de Deus, esculhamba a Deus, humilha a Deus. Mas eu digo assim, por exemplo, olha, eu acho que as pessoas que fazem isso, que esculhamba, que desmente a Bíblia, faz essas coisas, talvez elas estejam diante de uma promessa falida, uma promessa que não acontece. É como eu te falei, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará na tua tenda. Porque Ele dará ordem aos anjos, ao teu respeito, pra te guardarem em todos os teus caminhos. E se é pra guardar, automaticamente, pelo menos os cristãos deveriam estar como? Protegidos. E foram os cristãos que foram as maiores vítimas de Covid-19. Então cadê Deus pra salvá-los? Porque muitos duvidaram, né? Mas você acha que, por exemplo, esses idosos que estão na igreja, que estão servindo a Deus, dando dízimo, dando oferta, eles realmente viviam ali duvidando de Deus? Não. E por que morreram? A Bíblia diz que Deus irá proteger a gente contra os nossos inimigos, mas não tentarás o inimigo. Que conheço muitas pessoas. Não tentarás o inimigo? Não tentarás o inimigo. A Bíblia, desculpa, mais uma vez, a Bíblia diz assim, resistir o diabo e ele fugirá de vós. E sem contar que a Bíblia diz que se tiver desafé do tamanho de um grão de mostarda, direto pra aquela montanha que tá ali, sai daí, planta-te no mar, ela te obedecerá. Acabou. E por que não acontece isso? Porque tudo é uma questão de fé. E você não tem fé? Nós temos fé. Você acha, às vezes, que tem fé suficiente pra fazer aquilo, mas seu espírito por dentro, ele vai dizer que você não tem. Entendi. Às vezes a gente diz, não, mas Deus vai me ajudar. Você tá falando da boca pra fora. Quando a gente sofre na vida, a gente tem que falar do coração pra fora, do espírito pra fora e dizer, Deus, me ajude, me ajude a arrumar o quê. Mas quando pede, ajuda, ele ajuda. Com certeza. Depende da sua fé, da sua súplica, porque ele é aquele tipo de pessoa que ele som dos corações, som da mente. Eu não conheço o coração nem sua mente. Você diz, não, Deus me ajudou. Mas às vezes, você tá mentindo. Porque ninguém conhece outra pessoa por completo, entendeu? Então é o que eu digo. Vamos ver se eu consigo entrevistar. Bom, rapidinho. Valeu, cara. Bom, eu tô aqui com quem? Luiz Vitor. Luiz, antes de tudo, tu permite tua imagem aqui, cara? Permito. Beleza. Luiz, diz uma coisa pra gente aí, cara. O que você acha de Deus? O que é Deus pra você? Deus pra mim é tudo, né, velho? Mas tudo o quê? Luiz. Luiz, Té, foi ele que fez isso aqui. Eu tenho que falar de Deus, não. Então, mas eu digo assim, mas você acredita em Deus piamente? Claro. E o que é que Deus faz pra você? Ele faz tudo pra mim. Eu tô aqui por causa dele. Mas se você está aqui por causa dele, aqueles que não estão aqui mais, não estão aqui por causa dele também, porque ele matou essas pessoas? Como é que é? Não, né, velho? Existe o mal, existe o bem, né? Então Deus não pode com o mal? Deus pode com o mal. Mas por que então as pessoas morrem, sofrem, se Deus pode com o mal? Ah, eu não sei, né? Aquele aqui, assim, né, aqui a gente faz, aqui na terra a gente se paga, né? Mas se faz aqui na terra e aqui se paga, uma criança de seis meses fez o quê pra colher o câncer? Ah, eu não sei, né? Mas você é filho de Deus? Sou filho de Deus, sim. E você como filho de Deus tem alguma resposta a respeito disso, do teu pai? Não. Teu pai fala com você? Dois mil anos depois. Fala. Falou com você? Muitas vezes já fui na igreja e já fui revelado uma coisa que eu fiz. Eu sei, mas seu pai fala com você? Em Deus não. Deus não fala com você? Mas como é que você ora? Você fala com quem então quando você está orando? Falo com ele. Mas ele não fala com você? Não. Tá bom. Obrigado. Valeu. Tchau. Tchau.